Bom dia pessoal, olha, agora são sete e meia da manhã e eu recebi uma notícia muito triste aí, né, do meu amigo Flávio Jovenato, informando que o seu pai, o senhor Paulo Roberto Jovenato, meu amigo, que eu tive o prazer aí de conhecer, o dono da aqua pedras, né, um dos caras que desbravaram aí o aquarismo, né, a maioria de quem tá aí no hobby já teve ou tem aquários com substrato aqua pedras, né, desde as pedrinhas coloridas, né, até substrato para aquário marinho, muitos e muitos anos aí ele tá desbravando esse mercado. Então, mais como um amigo, eu quero dizer aí a toda a família Jovenato que eu me solidarizo com a perda, né, desejo que o senhor Paulo esteja em bom lugar, né, que Deus possa confortar aí o coração de vocês, né, e o que vocês precisarem, vocês podem contar comigo aqui, tá bom? Esse é o recadinho que eu tenho. Eu falei com os familiares, ainda não há um local, é tudo muito recente, ainda não há um local definido para o velório. Quer dizer, há um local, vai ser no Parque dos Girassóis, deixa eu só confirmar aqui, é, o Parque do Girassol, né, eu acho que é em Ribeirão Preto, e só o horário e tal não tá confirmado. Então, vocês acompanhem aqui na nossa página, né, nós vamos fazer postagens aí, assim que eu souber, né, do horário, tá bom? É isso aí, galera. A vida, a vida é assim, algumas pessoas passam pela vida, só que outras vão e, ao partir, deixam um legado, né, e esse legado deixado pelo Sr. Paulo Jovenato é de um aquarismo acessível a todos. Então, a gente percebe que a mensagem que ele queria passar, né, ele passou. Um aquarismo simples e acessível a todos, tá certo, galera? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Um jardim, ele tinha um jardim, tinha uma casinha no fundo, eu fiz uma bateria de aquário e levei lá para ele. Então, aqueles aquários que ficavam mais perto da esteia de vidro, e outra coisa, nem compara a luz amarela com essa luz LED, luz branca, luz amarela para a planta. Como que é o nome do Sr.? Eu tenho que falar mesmo? Tem. É Paulo. Paulo, o Sr. Paulo, o Sr. trabalha há quanto tempo já desenvolvendo essa questão de substrato aí? Ah, uns 10 anos. 10 anos? Um substrato. O Sr. desenvolveu uma linha própria de substrato fértil, que é esse substrato, como chama? Aquapedras? Aquapedras, é um aquassolo. Aqui, ó. Ele é um substrato fertilizado, então. Cara, nós estamos levando esse substrato, galera, para o canal, para testar o proprietário da aquapedras. Olha o tamanho da distribuidora dos caras aqui, ó. Se liga, galera. Se vocês quiserem, qualquer tipo de substrato, seja fértil ou não, tronco plantado, qualquer coisa, se você que é lojista, pode vir aqui conhecer a loja do nosso amigo, né? A produção dele aqui está a todo vapor. O consumidor atende tanto a consumidor final, quanto a lojista. Tá certo, galera? Eu estou levando esse substrato aqui para testar, né? Eles estão desenvolvendo uma nova linha de substrato aí, que em breve vai vir para vocês aí ver. Nossa, meu. Coisa linda, linda, linda. Ó, se liga o substrato inértil que eu estou usando. Que eu estou levando. Ó, que lindo. Ó, ó como ele fica aqui, ó. Imagina um plantadinho, galera. Assim, ó. Ó. Coisa mais linda, né? Estou levando uns cinco troncos desse aqui, ó. Ó. Aqui é a linha que eles estão desenvolvendo, galera. Ó. De fertilização. Né? Linda, linda, linda. Muito conhecimento a ser transmitido aí. Que nós esperamos trazer aí para vocês. Tá certo, galera? Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus, né? E recomendo a todos que venham conhecer aqui. Até mais. Até mais.